bom dia pessoal hoje eu vim fazer um vídeo aqui na casa de uma amiga o nome dessa minha amiga é margarida tem nome de flor e eu encontrei logo aqui no início para me recepcionar essa coisa linda aqui que é filho da minha gata e todo vídeo que eu faço tem um gatinho para alegrar mas eu vou mostrar as plantas dela ela tem aqui essa palmeira é bem pequenininho jardim dela mas é bem arrumadinho a palmeira palmeira ráfia aqui tem umas roseiras e ela só ela que tem essas roseiras aqui essas plantinhas bonitas é um pedacinho aqui no pé da parede assim um espaçozinho pequeno mas ela colocou manjericão tem tomate cereja tem essa zinha não é vinca essa vinca tem zinhas também que ainda estão pequenas tem um pé de mirra rosas rosa mesquita tem mastruz e pião roxo foi o primeiro vídeo que apareceu é um peão roxo tem esse tipo aqui de beijo é um beijo é também chamado de é beijo mesmo beijo sem não é beijo turco mas é um beijo e essa rosa dela é uma rosa muito bonita só ela que tem aqui e eu vou pegar um galinha dela para fazer enxerto nas minhas aqui primeira vez que eu vejo um pezinho de mostarda um pezinho de mostarda aqui tem essa roseira aqui que ela comprou a minha que tá mais bonita é a mais resistente mas ainda não tá no tempo de flor e essas 11 horas hortelã grande ela gosta muito de rosa e eu ela comprou essa hortência agora tem essa hortelã muito bonita essa hortelã muito bonita essa bergonha aqui cheia de flores aqui um proto orquídea e tem samambaia mais 11 horas rosa e tem essa mesquita e tem essa cravina e tá cheia de flores já estão murchando mas ela tem umas flores muito bonitas ela tem 11 horas 11 horas de várias cores tem essa amarela é vermelho claro tem essa cor de rosa mesclada e tem também esses crótons tudo novo que ela plantou agora pouco isso aqui é um copo de leite mais cravinas e ali dentro tem uma fonte que ela me comprou comprou a mim deixa eu mostrar aqui essa fonte aqui não sei se tá pegando direito eu tô no sol aí eu não tô conseguindo fazer o vídeo direito mas essa minha amiga o interessante dela é porque ela já teve problema de coração ainda tem ela fez cirurgia ela é safenada é uma pessoa que se fosse do tipo mole ela não faria esse tipo de coisas viver em cima de uma cama porque ela tem o coração crescido ela toma remédio direto mas ela tem o ânimo pra cuidar da casa dela pra cuidar das plantas dela e é por isso que a vida se torna melhor e ela consegue ela tá vivendo até hoje porque ela tem muita força de vontade além de ser uma pessoa muito boa ela cuida muito bem da natureza e eu eu aconselho as minhas amigas a todas as pessoas que vêem que tiverem um problema que assistam esse vídeo e sigam o exemplo da minha amiga cuidem da natureza plantem que Deus devolve pra gente com força e saúde e eu quero desejar um dia bem feliz pra todos e que Deus abençoe a ela e a todos nós e um dia muito feliz beijos